Eu gosto de dançar, dançar com minha amada Quando vamos ao baile, não tem hora marcada De rosto coladinho, pés grudados no chão A gente mal se mexe no meio do salão E quando a banda toca uma canção apaixonada Bem no meio da pista, namoro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista lota Dançar bem agarradinho em cima de uma sola jota Vamos lá, ritmo, eu estou usando um ritmo que inclusive vai estar no nosso PEC 2024 Essa pegada aí com o baixo diferenciado Então essa é a pegada aí do PEC 2024 Então vamos lá Então o ritmo é marcha O tempo que eu estou usando é 139 140, pode-se usar 140 Estou usando 139 aqui Trompete, estou usando o trompete dos atuais Que é do nosso PEC 2022 Vai estar no PEC 2024 também E junto com ele eu estou usando um braço aqui Um timbre aqui do braço junto Para complementar no R1 e R2 Aí fica um som mais cheio Se eu tirar um fica Então com dois fica mais cheio Então você pode escolher aí Para como ficar melhor Então vamos lá Feito no tom de Fá Começa aqui Essa é a primeira parte Segunda E aí entra cantando Entra cantando Que é aquela parte que eu já passei antes Aqui a mão esquerda Fá e Dó É bem fácil Outro Dó ali no caso Fá Bem simples E a segunda parte Tem uma outra introdução Que faz com a guitarra Aqui lá no meio Que é aquela parte aqui Aí tem uma guitarra Que faz ainda Mas ele é muito em cima Você está terminando o trompete aqui Ele já está entrando a guitarra Então acho que nem precisa fazer Faz só o trompete Porque se é ao vivo Se você tem um guitarista Ok, ele pode fazer essa parte aqui Mas no teclado Você tem que estar tocando aqui A guitarra já tem que estar entrando Então fica meio difícil De você fazer isso aqui junto Então na minha opinião Não faria essa guitarra final aqui Que é só um pedacinho Um complemento Então vamos lá A parte da guitarra É aqui E aí entra o trompete Naquela mesma parte de antes E aí é aqui que entraria Aquele pedacinho da guitarra ali Mas eu acho que Num teclado só Pode finalizar só aqui Que está bom Aí só mantém pressionado E entra cantando novamente Então dá para pegar bem legal Dessa forma aí As notas da mão esquerda É a mesma coisa É Fá e Dó Se precisas pode voltar o vídeo E assistir Mas é bem isso mesmo Tá ok? Então esta é a videoaula De hoje E aí E aí E aí